Saia dessa roda Ai, moreno Que ainda sou menina, mas já sei amar Aprendi mais cedo só pra lhe ensinar Ai, moreno Filho da Bahia, se você não vem Não lhe faço dengo, não vou liminar Ai, moreno Filho da Bahia, se você não vem Não lhe faço dengo, não vou liminar Ai, moreno Viver não é fácil, não Pergunte pro meu coração Sei perder na valentia, sei amar o meu amor Ai, moreno Sei beber no barandá, foi samba o Val que me ensinou Ai, moreno Sei perder na valentia, sei amar o meu amor Ai, moreno Sei beber no barandá, foi samba o Val que me ensinou Ai, moreno Ai, moreno Ai, moreno Ai, moreninho Ai, meu amor Ai, moreno Ai, moreno Ai, moreno Ai, moreninho Ai, meus amor Ai, moreno Viver não é fácil não, pergunte pro meu coração Sei perder na valentia, sei amar o meu amor Ai moreno, sei beber no barandá, foi samba o mal que me ensinou Ai moreno, ai moreno, ai moreninho, ai meus amor Ai moreno, ai moreno, ai moreno, ai moreninho, ai meus amor Ai moreno, ai moreno, ai moreninho, ai meu amor Ai moreno, ai moreno, ai moreninho, ai meus amor Ai moreno, ai moreno Ai moreno, ai moreninho, ai meus amor Ai Morino, ai Morino